A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação dos servidores da Secretaria de Estado e Educação, atingidos pela Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007, especialmente quanto ao prazo de licenças para tratamento de saúde e os reflexos dessa situação sobre a oferta de ensino para pessoa com deficiência. É, passa a primeira fase da reunião, que compreende, então, a audiência pública. Como autor do requerimento, eu quero aqui fazer um breve relato. E para que eu não fuja e não deixe de salientar os pontos da nossa visão, eu vou fazer a leitura dessa peça aos senhores e às senhoras presentes. Quero dizer que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, ao mesmo tempo que as pessoas com deficiência auditivas estão compreendendo, através das intérpretes Bruna e Esther, que estão nos levando aos lares de toda a nossa Minas Gerais, fazendo a interpretação do que aqui é dito, discutido. A vocês também, às duas, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Caro deputado Arlen Santiago, batalhador das APAES, do ensino da educação especial, e aqui ao meu lado se faz presente na defesa dos interesses dos atingidos pela Lei 100, membros da mesa da PPMG, do governo do Estado, amigas que são as atingidas pela inconstitucionalidade da Lei 100, senhoras e senhores. O tema dessa audiência, em síntese, é a necessidade de prorrogação da licença de saúde dos servidores, amparados pela Lei Complementar 138 de 2016, que dispõe, sob a licença para tratamento de saúde, dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de consonalidade 4.876 e da outras providências. Nesta oportunidade, além de avaliar a situação dos servidores licenciados, também se pretende analisar os reflexos dessa situação sobre a oferta de ensino para pessoa com deficiência. Atualmente, tramita na Assembleia o projeto de lei complementar 28 de 2019, do governador Romeu Zema, ao qual foi anexado ao PLC 4 de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, que trata da prorrogação dessas licenças até 31 de dezembro de 2022. Portanto, três anos essa licença. Esses servidores, que somavam mais de 98 mil, foram inicialmente desligados do Estado em 31 de dezembro de 2015, após o Supremo Tribunal Federal ter considerado inconstitucional sua efetivação promovida pela Lei Complementar nº 100, de 2007. Grande parte desses trabalhadores atuavam na área da educação, inclusive em serviços gerais. E a Lei 100 ensejou a aposentadoria de mais de 65 mil, amigo Mário. A Lei Complementar nº 138, aprovada por essa Casa, possibilitou que fossem reincorporados aos quadros do Estado os servidores que estavam de licença de saúde no momento do desligamento. Atualmente, temos 2.040 pessoas que vivem. Grande expectativa, pois essa lei determina o prazo para essas licenças até o mês que vem, dia 31 de dezembro do corrente ano, condicionada a uma inspeção médica semestral. Tem que fazer essa inspeção. Pois bem, a norma também permite a conservação da licença em aposentadoria por invalidez, se o beneficiário for considerado definitivamente inapto para o serviço público. Esta avaliação deve ser feita por junta médica oficial. Enquanto estiver aguardando a inspeção médica, o beneficiário mantém o direito à assistência à saúde e aos reajustes salariais concedidos aos servidores em atividade. Temos certeza, senhoras e senhores, estamos empenhados para que, novamente, o aval da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, esses servidores tenham a garantia de ver a sua licença médica prorrogada, sem perda do cargo, conforme dispõe o PLC, que é o Projeto de Lei do Governador, 28 de 2019. Assim sendo, como proponente dessa audiência, eu fico por aqui na minha fala final. Querendo muito mais ouvir vocês e o Estado, e após, numa união de deputados, aqui, novamente, cito o deputado Arlen Santiago, e nós nos unirmos para brevidade, mas sempre estar atento a essa questão, sempre. Qualquer ameaça aos servidores oriundos da Lei 100, essa casa vai estar antenada e, ao mesmo tempo, agirmos em defesa dos senhores e das senhoras que estão aqui presentes. Então, eu faço essas considerações iniciais e passo a palavra ao deputado Arlen Santiago, para que ele também faça as suas considerações e, depois, a PPMG e as convidadas aqui da plateia. Que nós tenhamos uma boa reunião. Caro presidente Duarte, presidente da comissão, das pessoas especiais, e, hoje, eu estou muito alegre, porque, depois de praticamente quatro anos sem nenhum pagamento das minhas emendas, porque o governo anterior do Pimentel, além de perseguir os adoecidos da Lei 100, também, incessantemente, incessantemente, tanto que nós vimos aí grandes juristas como deputados aqui. Inclusive, nós tentamos dar um jeito de fazer uma emenda à Constituição. A lei teria sido constitucional? Então, nós tentamos, assinamos e fizemos a PEC 3, que era criar uma emenda constitucional. Olhem para vocês verem que um dos expoentes da turma do Pimentel, a mesma turma que, durante muitos anos, não mandou o dinheiro da merenda escolar das crianças, que assinou 42 mil termos de compromisso com as reformas das escolas e não cumpriu nenhum, que não fez, por exemplo, nenhuma estrada soltada no Norte de Minas, e que ainda parcelou o salário das pessoas, não pagou o 13º e pegava o dinheiro do consignado e ficava no caixa do governo. E, nesse mesmo período, nós vimos abrindo escritórios do IDENI para colocar companheiros, gastar dinheiro. E essa questão de quando foi feita a PEC 3, como eles dominavam tudo, o que eles fizeram? Botaram uma pessoa para ser o presidente, que também definiu que seria o relator e que definiu que ia fazer uma PEC que era inconstitucional e pronto. É o rei do Supremo, é o rei da perseguição, junto com a turma dele. E nós ficamos muito injuriados com isso. Queríamos ter a possibilidade de discutir, de achar saídas. Eu sou médico cancerologista. As pessoas me procuram lá, são minhas clientes, lá no Hospital Dilson Godinho, que é um dos hospitais mais bem aparelhados para tratamento de câncer do mundo, com aparelhos de última geração, e que vai sofrendo aí, porque a turma do Pimentel, quando entrou no governo, uma consulta era R$ 10,00, o salário mínimo era R$ 96,00. Eles saíram e ficou a consulta dos mesmos R$ 10,00 e o salário mínimo com mil. A maioria dos médicos desistiu e hoje nós vemos aí um desabastecimento no SUS, esse programa tão maravilhoso, mas que, com o financiamento que está, ficou muito difícil, muito ruim. Então, nós vimos também que ele quis pegar o dinheiro que vocês descontavam do Ipseng e também não repassar para o Ipseng, que ficou desde julho sem pagamento. Então, nós estamos vendo aí uma série de coisas. E, nesse período, uma maldade a mais para essa turma do Pimentel, uma maldade a menos, não tinha problema. Então, eles não pagaram as minhas emendas. E, ontem, eu fui comunicado que, nesse governo, a primeira emenda minha que está sendo paga, caro Mário, cara doutora Janine, a todas vocês, foi para a PAI da cidade de Buritis e para a escola da cidade de Buritis, onde o diretor é o meu amigo Pedro Paulo, que pediu as duas emendas. Então, as duas emendas, uma para a educação e outra para a educação também, que é a questão da PAI, de pessoas que precisam, às vezes, muito mais do que várias outras. Então, caro amigo Duarte, eu acho que nós estamos convergindo, a turma do Pimentel já não tem a mesma força do governo passado, nós estamos vendo aí o que as coisas estão acontecendo, e aí nós renovamos a esperança de poder achar, pelo menos, uma saída intermediária para aquelas pessoas que precisam do IPSENC, que não podem ser jogadas nas filas intermináveis hoje que o SUS está fazendo. Quer dizer, uma das maiores demandas, vocês imaginem o sofrimento de Arlen Santiago, uma das maiores demandas que chegam no meu gabinete, eu que sou o deputado estadual mais votado do Norte de Minas, é de gente que quer operar de vesícula, operar de hérnia, resolver um problema de varizes, de hemorroida, coisas simples, e que os municípios, já cada um gastando 25%, 30%, não estão dando conta mais, principalmente que o Pimentel e a turma dele tiraram praticamente sete bilhões de reais das prefeituras e dos hospitais. Então, vamos tentar, Duarte, e eu confio muito na capacidade de articulação do meu amigo Duarte Bechir, ex-prefeito de Campo Belo, deputado pelo quarto mandato, defensor das causas quase impossíveis, e essa aqui, não é, Mário? Se não fosse a persistência da PPMG, eu acho que muitos de nós talvez já tivéssemos jogado a toalha, e a gente fica muito satisfeito de ver que a PPMG não afrouxa, e dizer que a PPMG fez um seminário lá em Montes Claros, Duarte, maravilhoso, você perdeu, excepcional um seminário, trazendo pessoas da educação municipal, estadual, coordenado lá pela minha querida amiga Berenice e pela minha querida amiga Marilda Magalhães, que tinha aposentado, e a nossa superintendente de ensino, a Levy Mar, que está fazendo um grande trabalho lá, ela, então, requisitou uma das pessoas que são a cabeça da PPMG lá, que é a Marilda, para poder, amiga de vocês, para poder estar lá, e a gente ficou muito feliz com esse aproveitamento da Marilda na superintendência, porque a vontade da turma do Pimentel é pegar o seguinte, quem serviu um pouquinho, esmaga como uma bucha e joga fora. E aí, Duarte, você aqui está buscando todas as possibilidades, assim como eu, modestamente, o João Leite, o Arantes e vários outros companheiros que não desistimos dessa causa, mesmo a gente ficando massacrado, com a oposiçãozinha desse tamanzinho aqui, mas uma oposição que ficou gritando, levantando a chama, a bandeira, e, quem sabe, a gente consegue aprovar isso aqui e pedir ao governo do Estado, ao secretário Otto, a gente tem conversado bastante com ele, a situação é muito difícil, muito difícil, um governador que fez o que o Pimentel, mas a turma dele fizeram aqui, que foi meter a mão no consignado, eu não sei se é do Amapá ou se é de Roraima, já foi condenada por peculato. A justiça lá anda rápida, aqui ela vai mais devagarzinho, porque pegou o dinheiro e não pagou o banco, deixando todo mundo nessa situação. Então, vamos aí ouvi-los e ver o que nós teremos mais que fazer, vamos conversar, e lembrando sempre que política é que nem feijão, tem que ser na pressão. Um abraço. Muito bem. Isso aí. Eu queria ouvir primeiro o amigo Mário de Assis, executivo da Associação dos Professores por Minas Gerais, a PPMG, as suas considerações iniciais, depois, doutora Janine. Mário. É uma alegria estar aqui, eu queria imensamente agradecer ao senhor deputado Duarte Bichy, ao deputado Arlen Santiago. Dois amigos de primeira hora. Que pena que eu só vou ter duas horas para falar. Eu precisava de falar três dias. A angústia delas é muito grande. Muito grande. Então, eu vou falar para vocês, sabendo que o governador Zema está me ouvindo, me assistindo. E essa fala precisa chegar a ele. Mas eu não posso falar sem lembrar a importância desses dois deputados que nos recebem aqui. Eu sei do esforço, da dificuldade. Inclusive, na PEC 03-2015, eu sei que o deputado Duarte Bichy, que era da base do governo, votou a nosso favor e sofreu restrições. Eu sei que ele pagou caro por defender a gente. Eu me lembro claramente e seria uma ingratidão eu não dizer isso aqui. Hoje, vocês estão adoecidos e são reconhecidos por uma adim que, na modulação, foi defendida por doutora Janine e pelo companheiro Dássio. Lá no STF, nós estivemos em Brasília e, naquela modulação, determinou que o Estado ficasse com os adoecidos pela Previdência do Estado. Sabendo disso, apareceram alguns professores com problema de voz. e a Comissão de Educação estava entregue a mãos de pessoas que não tinham compromisso conosco. Os lobos que hoje se vestem de cordeiros, eles estavam na Comissão de Educação e não davam espaço para a gente. Foi quando o deputado Duarte Bichy me chamou e falou Mário, vamos ouvir essa gente? O senhor se lembra disso, não é, deputado? Perfeitamente. Aqui. Aqui, na Comissão de Direitos dos Eficientes Físicos, que nós não tínhamos lugar e nem espaço na Comissão de Educação, porque o deputado Rogério Corrê manipulava lá e não nos dava espaço. Foi aqui, nessa comissão, sob a presidência do deputado Duarte Bichy, que nasceu a ideia do governo enviar para cá a PLC 138, 2016. Nós te devemos essa gratidão. Se vocês estão adoecidos e ainda amparados pelo Estado, foi pela coragem deste homem que abriu espaço para a gente, para aqueles professores, que muitos deles passaram no concurso. foram mandados embora, mas não conseguiam posse, porque tinham problemas nas cordas vocais. Então, nosso agradecimento a esse companheiro valoroso e que sofreu punições por ter apoiado a PLC 03 2015, que reintegrava vocês aos quadros do Estado, mudando a Constituição Estadual, e aí o Supremo ia demorar mais 10, 20, 30, ou não ia mexer com vocês nunca. Mas o deputado Rogério Corrêa avocou para si a relatoria e tomou conta desse projeto e não encaminhou. Outro deputado muito importante aqui para nós, esse ícone do Norte de Minas, essa figura humana extraordinária, eu vou pessoalmente e vejo o atendimento e a paciência dele com as pessoas vítimas do câncer. O deputado Arley Santiago tem feito um trabalho formidável no Norte de Minas. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele atende as pessoas. Ele não cobra de ninguém, está falando. Pois é. Mas atende, inclusive, os nossos encaminhamentos do professorado adoecido da região do Norte de Minas. Então, ele tem sido um grande mestre, um grande amigo. E mais. Este ano vigorou a discussão aqui da PLC 04 2019. uma ação oportunista, porque nós estávamos discutindo o assunto com ele. Ele e eu chegamos ao fator de que essa PLC deveria ser enviada pelo governo. Imediatamente ele ligou e falou assim, do jeito que você está, levante e encontre comigo na CEPLAG que nós vamos conversar com o secretário Otton Levy. E nós estivemos lá, fizemos o acordo com o secretário de que o governo enviaria para cá essa PLC, que hoje é a 28. A deputada, no oportunismo dela, está certa, ela tem que mostrar serviço. Enquanto a gente negociava lá, ela entrou com o PLC aqui, antecipou a discussão. Mas a ideia da prorrogação nasceu com o deputado Arley Santiago, que foi com os trâmites legais que era buscar essa alternativa junto ao governo. Feito esse reconhecimento, eu quero aqui lembrar que a PPMG, através deste assessor e da presidente Joana D'Arc e Gontígio, está com vocês desde 2002. desde a posse do governador Aécio, no fim do governo Itamar. E nós trabalhamos desde o início na construção da Lei 100, que não é extinta, não. A doutora Janine, daqui a pouco, vai falar. A Lei 100 não acabou, não. Alguns artigos, sim, foram revistos. Tanto é verdade que vocês estão aqui até hoje. essa lei mal entendida, mal compreendida, usada por demagogos, por covardes, que passaram a falar lei sem nada. Como é que pode ser uma lei sem nada se a gente correr atrás dela até hoje? Foi uma lei muito importante. Deu a Minas os sete anos melhores da educação do Brasil. Estruturou. Acabou com aquele sofrimento. E antes, inclusive, da Lei 100, veio... Antes da Lei 100, veio o vínculo. Três anos antes, veio o vínculo. Então, na realidade, não foram só sete anos, não. Foram dez. E, maldosamente, por uma briga política, o STF, para prejudicar o Aécio e favorecer a Dilma, porque o Joaquim Barbosa queria ser vice do Aécio. o sonho dele era ser vice do Aécio. Ele puxou, designou um relator tendencioso, um relator que o Brasil está odiando aí hoje. E ele pegou a Lei 100, que estava bem distante, e colocou em votação. E eu estive presente. Não se muda a história, não. Vocês podem pesquisar a DIN 4876, que vocês vão ver lá a fala do Dias Toffoli. Eu fui procurador do Estado de São Paulo e lá deu certo. Ele só prejudicou Minas Gerais. E conseguiram. O Aécio perdeu a eleição, a Dilma ganhou, e, resultado, o Brasil entrou nessa bancarrota que aí está por causa daquilo tudo. Então, essa briga política nojenta, partidária, que é muito diferente do que esses dois ex-prefeitos um de Coração de Jesus e outro de Campo Belo nos traz aqui. Foi uma briga sem decoro que houve. E vocês estão pagando o pato por isso. Suicídios. Suicídios e mais suicídios. Tentativas. Tentativas e mais tentativas. desgosto com a vida. É, Paulinha, ligando para mim de madrugada, chorando. Eu não quero mais viver. Parei de tomar remédio. Perdeu a memória. É filho que vai buscar. Mãe, larga essa desgraça. Vão para a roça, mãe. É gente que abandonou, que desistiu por causa de demagogos, pessoas más que fizeram maldade com vocês. Ontem, na CCJ, foi um show, foi um espetáculo, porque o deputado João Leite, o deputado Duarte Bechir, fizeram a explanação do nascedor da Lei 100. Uma lei que veio fazer justiça social. O servidor público estava sem direitos desde que Juscelino Kubitschek era governador de Minas Gerais. Getúlio Vargas presidente. Minas Gerais, o Getúlio Vargas implantou a CLT e os estados podiam designar servidores da forma estatutária e com contratos. Aí os estados passaram a gostar disso. Todo mundo ficou calado. Todo mundo. Aí um dia, um belo dia, veio o Itamar sob a orientação sindical faz aquele concurso maluco, uma prova de 70 questões para serventes de escolas analfabetos ou semi-analfabetos. Que covardia. Que covardia. Finalmente, o governo Zema está fazendo o que o governo petista não fez. Até que, enfim, o governador está escutando a base. Hoje nós temos aqui representantes do Estado a quem desde já em nome de vocês eu agradeço. Podem até não resolver nada, mas estão aqui nos ouvindo. A fala vai chegar aos superiores deles, que vai chegar ao governador. Esse PLC 28, 2019 é de fundamental importância. Eu não sei se vocês sabem, muitos dos que estão adoecidos estão em fase terminal. Eu sei. Muitos, mas o senhor sabe, mas é bom que Minas Gerais saibam, cidadão e cidadã, o servidor, o professor do seu filho está morrendo com câncer e tem que se deslocar lá de Santa Cruz de Salinas 12 horas de viagem com bolsa para Belo Horizonte em carro, em ônibus, estrada ruim. Vem com o laudo com o perito dando seis meses com o médico dando seis meses, chega aqui o perito risca tudo e fala você só tem dez dias. Isso é desumano. Governador Zema, o senhor veio para ser diferente. Eu falo aqui, eu não sou covarde, nem demagogo, nem mentiroso, não. Eu não votei no senhor, não, mas o senhor é meu governador. Então, é bom que saiba o que está acontecendo com o servidor público de Minas Gerais. Eu fiz aqui, deputado, para não me alongar muito, algumas questões ligadas à PLC e vou fazer uma narrativa muito breve aqui, porque elas foram levantadas no meio dos adoecidos. A CEPLAG nos deu o número de dois mil e quarenta, esses são números oficiais do Estado, mas acaba que a gente descobre que tem mais, porque tem aqueles que foram afastados porque receberam aptidão. Não, os que morreram são inúmeros, viu, não é? Então, aqui, eu coloquei aqui, gostaria que a comissão entendesse essas colocações. O primeiro ponto mais importante, o artigo nono e o décimo deu uma insegurança tremenda, porque eles julgam que, a qualquer momento, o Estado pode tirar deles a estabilidade na doença. O parágrafo 10, a doutora Janine está liberando. Então, é preciso que a Assembleia, essa comissão, desenvolva um estudo junto à CEPLAG, se possível, nos conduzir até a CEPLAG, para que a gente possa debater essa questão do parágrafo 10. Segundo. É o seguinte, é muito boa a anotação, o parágrafo 10 diz o seguinte, após a realização da inspeção que trata o parágrafo 9, o 9 diz, os beneficiários com licença para tratamento de saúde restabelecida passarão por inspeção a ser feita por junta médica nos termos do regulamento, o regulamento virá. Aí diz o décimo, após a realização da inspeção que trata o artigo 9, o parágrafo 9, o beneficiário que não fizer jus ao disposto no parágrafo 4, terá licença para tratamento de saúde interrompida. Então, se não fizer jus, aqui cabe aí essa ressalva que o Marcos está dizendo, até mesmo o pessoal do Estado não se esquivou, estão aqui, a Advocacia Geral, a GE, está aqui conosco, e eu acho muito importante a vinda de todos eles, do grupo todo do Estado, que veio, no meu convite do mesmo instante, para ver se esse é o caminho legal e possível de atender para que não haja prejuízo para a categoria. Mas a fala do Mário é pertinente e nós estamos aqui para discutir todos esses pontos, porque não foi em votação ainda. Nós devemos votar talvez amanhã ou no mais tardar semana que vem. como não foi votado, ele pode ser modificado. Então, o momento é esse, nós estamos aqui discutindo, a Assembleia já se manifestou pela CCJ, olha, está legal o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça falou, está legal, ele pode ser mudado sim, até na votação. Então, é boa a fala e é bom o Estado estar aqui presente, muito bem representado, diga-se de passagem, e nós estarmos aqui fazendo esse debate. Pode concluir, Márcio, por favor. Eu quero agradecer, inclusive, ao pessoal da Educação e da AGE, na pessoa do Dr. Sérgio Pessoa, que discute a lei 100 desde seu início. Quando o Dr. Sérgio Pessoa era procurador regular, ele esteve presente em todos os momentos de discussão dos designados que vieram a ser depois lei 100. O segundo, o segundo, que vai muito de encontro a uma das faixas, por perícias dignas e humanas, exigimos respeito. Estão reclamando muito, mas muito mesmo, dos maus tratos dos peritos, e isso, o Arley Santiago, como é médico, ele tem as questões éticas, ele fez o encaminhamento da PPMG à representante do Conselho Regional de Medicina lá em Montes Claros, e nós já estamos tomando algumas providências junto ao Conselho Regional de Medicina. Três, prazo de validade de licenças reduzidas pelos peritos sem nenhum critério convincente. O perito tem as razões técnicas dele e nós temos a nossa dor. Quem sabe onde está doendo somos nós. Ele avalia, nós queremos ser avaliados como seres humanos. Tem uma faixa também dizendo ali que somos seres humanos e não somos máquinas ou descartáveis. Quatro, indeferimento, injusto e dificuldades de se fazer recursos. Essas pessoas vão para a perícia tremendo. Tremendo. A parte orgânica faz o que tem que fazer na vista de um perito. Quem tem problema psiquiátrico, então, nem se fala. Lá ele dá uma folha e fala faça aí o seu recurso. Eles vão correndo lá para a doutora Janine na PPMG em prantos diariamente porque não conseguem escrever uma linha sequer. Cinco, esclarecimento para critérios de aposentadoria. Por que só o câncer e por que só o problema cardíaco? por que que o jovem que já tem tantas perícias, tantas licenças, ele não é reconhecido pelo Estado como inválido e seja aposentado definitivamente? Não é? Seis. Tornar público que o Estado de Saúde dos Adoecidos vem se agravando com o surgimento de novas doenças. aí o deputado Arley Santiago que está aqui, ele é médico, a pessoa está com câncer, aí vem tomar medicamento, aparece um monte de doença. Eu estou com alguns casos de cegueira. Pessoas que tiveram câncer por tomar medicamento ficaram cegas. Jovens, jovens. E o Arley tem nos ajudado muito nessa questão. Então, deputado, uma doença chama a outra. Uma doença chama a outra. As pessoas vão lá serem diagnosticadas por um motivo ortopédico, acaba tendo problema psiquiátrico com tanta pressão, com tanta pressão que sobe. Está terminando, viu? Sete, o drama da doença da psiquiatria, ortopedia e fonodiologia. A fonodiologia não é tão compreendida assim. A pessoa não tem voz, ela perdeu a voz trabalhando para o Estado. É uma professora, ela perde a voz. O Estado precisa reconhecer. Se não tem aptidão para trabalhar, ela não pode ser considerada uma pessoa demitida. O Estado tem que ficar com ela. Elas costumam dizer quem come a carne enroia os ossos. É um ditado feio, mas nos cabe muito, viu? o Estado servidor público precisa reconhecer isso. Eu cito aqui o caso da Regina. Acidente de trabalho, está afastada sem receber salário há oito meses. Ela machucou na escola. Oitavo, o ajustamento funcional. Pediram para mim tirar a palavra repudiar. Eu vou tirar repudiar para dizer que eu repudio. Repudio mesmo. Está tirado. Está doente, está doente. Não manda para outro canto, não. Coitado do adoecido. Coitado do aluno também. Coitado do aluno. Vamos tratar o aluno com mais dignidade também. Ou então vamos fechar a escola. Falta dois pontos só aqui. Nós estamos querendo, deputado, a participação da Assembleia e da sociedade civil para executar um plano de aposentadoria para essa gente. Porque resolve aqui, a CEPLAG faz por lá, não aposenta ninguém, Fernando Pimentel teve a PEC PLC 138 e a 145 para aposentar vocês. Não aposentou ninguém, morreu um tantão, desistiram outro tanto e estão aí. O governo está aí bonitinho. Fizeram dois deputados, ainda levaram mais dez aqui para a Assembleia, agora estão bloqueando o pagamento de décimo terceiro do servidor do Estado. É bom que vocês compreendam isso tudo. E ontem, aqui eu estive como líder dos professores, como presidente da Federação de Paz, com espiões me gravando. Eu conversava com o deputado Duarte Vecher ontem, tinha gente gravando, me filmando. Até um espião danado de bonitinha, para me espionar a vida inteira, não tem problema não. Mas vamos lá. Então, a participação da Assembleia é fundamental. E, por último, um assunto muito importante. Dom Luciano, um pouco antes de morrer, me chamou. ele era um apaixonado com a Lei 100. Era um conselheiro do governador Aécio Neves, foi fundador da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a Igreja Católica está em processo de canonização e beatificação de Dom Luciano. Um homem de bem, uma figura humana extraordinária, referência em todos os movimentos sociais da América do Sul e do mundo. Um nome internacional. É um santo. Eu estou arrepiado e, desculpa se a lágrima descer. Dom Luciano abraçou esse homem e disse para mim, não deixem que elas morram ou desistam sem utilizar da previdência que elas construíram. cada tijolinho daqueles foi erguido com a contribuição delas, com o suor delas, com o sangue delas. Não deixem elas desistirem. Abriu a boca em prantos, em Mariana. Eu saí daqui, fui em Mariana. E muitos deles, deputado, foram aposentados pelo INSS. Muitos perderam a previdência que eles construíram. foram aposentados pelo INSS com os mais terríveis graus de doença. Muitos também desses que construíram a previdência estão com câncer na fila do SUS. Eles têm o direito a essa previdência. Então, eu venho pedir em nome deles o retorno da guia DAE. O retorno da guia DAE é o documento de arrecadação estadual para que eles possam contribuir. Depois a doutora Janine vai falar em cima disso também. Para que eles possam contribuir para a previdência que eles construíram. A previdência pode não ser o sonho de consumo do meu deputado Cleitinho, que chegou aqui. Esse é o Cleitão. Cleitão, não é? Pode não ser o sonho de consumo do Duarte Bechet. Mas, para essa gente, é tudo. Ela é nada para poucos e tudo para muitos. Viva o nosso Instituto da Previdência. Bom, já está conosco o deputado Cleiton, professor Cleiton, é de Varginha, é primeiro mandato, entusiasta dessa questão, tem trabalhado muito nas causas em favor da pessoa com deficiência, é professor de origem, e eu queria considerar ele a fala para que ele possa também cumprimentar a todos os presentes, e, na sequência, nós vamos passar novamente a fala para os convidados. Professor Cleiton, membro efetivo dessa comissão. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu sempre digo aqui, nessa comissão, que eu sou o professor Cleiton, mas aqui eu sou aluno do meu professor Duarte Bechet. saudar a todos aqueles que se encontram nessa audiência, e uma importante audiência, parabenizar o senhor por convocá-la, nesse momento tão significativo, e nesse momento tão preocupante ao mesmo tempo, pela qual passa aqueles que são diretamente atingidos e adoecidos pela Lei 100. Eu quero chamar a atenção aqui, não sei se já foi mencionado isso, caro deputado Duarte Bechet, da preocupação com esse projeto de lei 28, que ontem passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e que traz dois artigos que são perigosíssimos. Nós sabemos que hoje nós temos 2.040 pessoas que estão licenciadas, e ontem, fazendo um estudo sobre essa lei, e pegando esses dois artigos, nós chegamos a uma conclusão no gabinete, junto com o meu jurídico, que se hoje fosse cumprida a risca com essa lei, com esse PL 28, apenas 60 pessoas, em média, seriam aposentadas. Ou seja, as outras, é o que quase 95, 96% das pessoas atingidas estariam literalmente no olho da rua. Os dois artigos que eu chamo a atenção, o artigo 9, os beneficiários com licença para tratamento de saúde restabelecida, passarão por inspeção, a ser feita por junta médica nos termos do regulamento. Artigo 10. Após realização da inspeção de que trata o artigo 9, o beneficiário que não fizer jus ao disposto no artigo 4, terá a licença para tratamento de saúde interrompida. Para não me alongar, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou membro efetivo dessa comissão e da comissão de educação. Esse PL, ele necessariamente vai estar na comissão de educação, mas ele não passa lá. Na comissão de educação, ele não passa. Já garanto para vocês que nós temos votos para barrar esses dois artigos. A prorrogação a gente defende. Nós queremos que seja prorrogado o prazo, como o projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira ontem também, que passou pela CCJ, defendido aqui pelo deputado Duarte Bixi, na sua sustentação oral naquele momento, mas esses dois artigos que são altamente perigosos, podem ter certeza que eu estou assumindo esse compromisso de votar contra e de fazermos uma nova redação para que vocês estejam devidamente amparados. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria fazer... Eu queria fazer um pouco de lá, um pouco de cá, porque o pessoal que está aqui começa a ouvir as falas importantes. Antes da doutora falar, eu queria pedir aqui para passar para aí a falar. Então, o Mário mexeu com ela, eu queria ouvir a Lanchandrina Paula Ferreira de Oliveira, professora do Ecida, e ela é representante grupo de amparadas pela Lei Complementar 145. Então, nós vamos dar uma palavra lá e uma aqui. Está certo? Eu sou presidente da comissão de redação final. Eu tenho que abrir, suspender para que os projetos que estão tramitando estejam abertos para apreciação. O professor Irineu, que é da nossa vizinha querida Contagem, é professor também da rede pública, foi vereador, é deputado estadual, estará neste momento aqui ocupando o nosso lugar e que acompanhará até eu poder voltar para continuar coordenando. Ok. Então, nós vamos suspender, Alexandrina, eu suspendo e aqui mesmo faço a abertura, fecho e voltamos aqui. Então, estou suspensos. Estou adoecida, estou afastada desde 2013 por motivos psiquiátricos. Gostaria de mostrar para vocês a quantidade de remédios que eu tomo diariamente porque eu tenho transtorno bipolar, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O que acontece? Nós estamos, eu estou afastada desde 2013, passando sucessivamente por licenças médicas. O que aconteceu? Em agosto desse ano, desculpa, eu passei por uma junta médica. eu estou até com o laudo aqui do psicólogo. Ele, eu não vou citar o nome, mas ele pediu minha aposentadoria por invalidez porque ele viu que eu não tenho condições nenhuma mais de trabalhar. Imagina uma pessoa que tem dia que está agressiva, quebrando coisas, tem dia que não levanta da cama e tem dia que quer morrer. Está sendo muito difícil para mim e todos os adoecidos, eu acho que inclusive, principalmente, o pessoal da psiquiatria, o sofrimento que é passar por perícias médicas. E o que aconteceu? Voltando ao caso da junta médica, o psicólogo viu minha situação e pediu minha aposentadoria, porém, uma perita não me deu aposentadoria, colocou outro CID e passou para frente, me deu 60 dias de licença. Então, o que nós estamos pedindo, clamando misericórdia? Nós precisamos de aposentar. Não é brincadeira, nós precisamos de ter tranquilidade para cuidarmos do nosso estado físico e emocional, porque a cada dia que passa, com essa insegurança, nós adoecemos cada vez mais. Não é possível com essa quantidade de remédios que eu tomo, ter uma qualidade de vida. Eu tenho muitos efeitos colaterais com esses remédios e a cada dia que passa, os exames de sangue apresentam outros problemas. Entendeu? Então, eu estou pedindo aqui misericórdia do governo, misericórdia do nosso governador, misericórdia de todos vocês e os deputados que estão a nosso favor, para que, por favor, olhem por nós, principalmente para os adoecidos que receberam inaptos, porque está todo mundo morrendo um pouquinho a cada dia. Nós doamos muito para o estado. Muitas das vezes, fomos mães, não só professoras, fomos psicólogas, mães, orientadoras de crianças com muito problema, e isso nos adoeceu demais, esse descaso dos governos anteriores conosco. Obrigada. Ok. Janine Nogueira, coordenadora de advogada, eu queria, Janine, que... Pois é, mas que ela ouvisse mais para depois ter a opinião também, porque são com essas opiniões que nós vamos formatar aquilo que nós estamos buscando nessa audiência. Então, eu queria pedir à doutora Janine que aguardasse, eu queria passar para a Regina Parecida de Souza, que também é professora, com a palavra, Regina. Vamos ver se a gente fala no máximo em cinco minutos, porque eu queria dar uma opinião para todo mundo como a Alexandre ainda fez. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vim falar não só do meu caso, mas com todas as pessoas que foram indeferidas. Eu tive um acidente de trabalho diante de uma obra na escola sem nenhum EPI, nem nenhuma segurança. Eu tive uma torção no pé direito, estou deficiente física e fui colocada na rua. A perita me deu indeferida e falou que eu tenho condições de dar aula. Eu uso o bengala, eu não consigo ficar em pé muito tempo e não tenho como escrever, segurar uma bengala e um livro. Eu estou há um ano sem salário. Só podia ficar de pé, só um minutinho, só com o uso da bengala, por favor. A TV Assembleia está gravando, as pessoas e a perícia fala que a senhora tem que trabalhar, ficar em pé lecionando. Eu uso o extensor no pé para que a tala segure o meu pé para ele não torcer de novo. Eu estou assim há 10 anos, 5 de março faz 10 anos. Então, durante esse tempo todo, eu trabalhei, eu fui colocada em ajustamento funcional, eu fui todos os dias trabalhar, empurrada ou não, e, de uma hora para a outra, eu estou bem. Como? A junta médica, ela tem que ser composta por dois especialistas e um não. Essas juntas não estão sendo assim. Estão colocando quem eles querem, da forma que eles querem e a gente é abusada, porque a perita perguntou se eu uso essa bengala só para ir à perícia. E se o que está no meu pé foi colocado só para ir lá, eu falei com ela, a senhora pode retirar do meu pé. O meu pé está todo machucado, a minha perna é preta e branca. O meu pé não consegue caminhar o tempo todo, ele arrasta. E ela queria que eu deixasse a bengala, tirasse o extensor do pé e andasse pela sala toda sem cauticar, sem arrastar os pés, andando bem. eu não tenho condição. É uma situação que vem sendo constante. Eu fui mandada por um perito que, se eu não consigo ficar em pé, que eu fosse vender alface na feira. Tudo bem, eu venderei desde que o senhor do plante. Para mim, não é vergonha, mas eu estudei e estudei muito para chegar aonde eu cheguei. E hoje, eu não tenho um real. Ela me deu indeferida com uma carteira de habilitação informando que eu estou com deficiência, com uma carteira de passe para que eu pegue ônibus e com uma tarja para o meu carro como deficiente. Será que isso, todas essas pessoas que me atenderam, todos esses peritos de ETRAN e INSS, para que seja feito todos esses documentos, eles estão errados? Até aonde eu posso ser considerada uma pessoa porque eu não estou sendo considerada? Tem pessoas indeferidas que estão piores do que eu. Tem uma pessoa que está com problema nos rins, ela está fazendo hemodiálise e foi colocada na rua junto comigo. Assim como um monte de gente com psiquiatria faltando meses para completar o tempo e foram colocadas na rua. Eu queria pedir para que vocês olhassem um pouquinho pela gente. Eu tenho as fotos da placa do governo que foi colocada na escola. Estamos aqui trabalhando para melhor servi-los. Servir a quê? como? Eu dou aula dentro do Morro Alto, uma região de alto risco, onde as ruas são todas de lajotas, pés de moleque. É perto da casa da senhora? Não. Não é? Não é. Eu moro no bairro Heliópolis e vou trabalhar em Vespasiano. Eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que, agora, com tudo que foi feito na cidade, eu preciso pegar um ônibus, descer em uma estação, pegar outro ônibus. E eu tenho condições. Imagine isso tudo com chuva. Eu dou conta de segurar uma sombrinha, uma bolsa e uma bengala? É bom que a CEPLAG esteja conosco aqui, secretária de Educação, porque essa audiência é para criar o debate e buscar a solução. Então, a fala da senhora, o exemplo da senhora, poderia o Estado, professor Cleito, facultar as pessoas com deficiência uma possibilidade de trabalharem em um local mais próximo da sua residência, tendo em vista a deficiência adquirida pelo exercício da função. É mais do que justo e essa audiência a gente está ouvindo para criar caminho. Eu conheço todas as escolas da Metropolitana C a qual eu pertenço, porque eu fui trabalhar em ajustamento funcional dentro da Metropolitana C no setor de inspeção escolar. Então, eu conheço tudo. Não existe nenhuma escola que eu não tenha que subir escadas para dar aula. Ok. Não tem acessibilidade. Pois é, mas isso é muito importante. a senhora colocar. Porque, do nosso lado direito, os representantes do Estado estão aqui com toda certeza para observar e buscar alternativa. É muito importante. Eu não estou me eximindo de trabalhar. Eu só quero um lugar digno em que eu possa fazer o meu trabalho, porque eu estudei para isso. Perfeito. Eu sou filha de funcionário público, de mãe, terceilã, tenho 12 irmãos. Então, eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. Eu tenho dois cursos superiores, três especializações e não tenho condições de trabalho. Eu estou na rua, eu estou vivendo com a ajuda dos meus pais, porque um ano sem salário não tem condição. Eu já fiz recursos e os recursos estão sendo indeferidos. Ninguém está passando. Ela não tem uma carreira mais. Com o fim dos artigos da Lei 100, ela não tem o direito mais de ficar em ajustamento funcional, ela não tem o direito mais do Estado remover. Ou aposenta ou rua. Então, a solução para nós, que nós estamos pedindo aqui, é aposentar. Não tem outro caminho. A não ser que o STF, que está revendo tudo que se passa por lá, reveja também a de 4876. Ela não tem uma carreira, ela não pode voltar mais para a escola. Nenhum deles aqui pode voltar para a escola, porque, se voltar, perde o direito de ficar adoecido. Eu quero deixar bem claro aqui que os médicos que estão cuidando do meu caso, desde o dia que eu acidentei, porque na escola não me deram apoio eu tive que me virar para ir embora. A diretora, ela não queria que mostrasse que a escola estava dessa forma. Então, ela não queria falar que eu tive um acidente de trabalho. Entendi completamente. E eu consegui fazer. A fala do Mário complementa o entendimento. Perfeito. Entendeu? E aí, o que acontece? E o importante, o professor Clayton e eu, nós estamos conversando sobre a possibilidade de uma autoria conjunta da supressão dos dois parágrafos, o nono e o décimo, antes da aprovação no plenário. Então, vai de encontro com a situação que a professora coloca aqui. E hoje, eu sou deficiente em papel. Eu tenho laudo da Polícia Civil de Minas Gerais, através do DETRAN, me considerando deficiente física. E se eu estivesse em qualquer lugar trabalhando que não fosse o Estado, eu jamais poderia ter sido colocada na rua. E o Estado colocou, sem dó nem piedade, já foi feito três recursos, todos três indeferidos. Então, por favor, que verifiquem o meu caso. Obrigada. Ok. Nós ouvimos, portanto, a Regina Aparecida de Souza, professora, e vamos ouvir agora eu só queria explicar para a Janine que nós fizemos uma mudança para ouvir mais, antes das opiniões aqui do advogado e do Estado, ouvir mais os atingidos da Lei 100. Eu queria passar a palavra para a Adriana Aparecida Carmo Duarte, professora de Educação Básica. Por favor, senhora. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para falar da minha situação. Eu estou aqui para falar da minha situação. Realmente, é uma situação muito angustiante. Eu adoeci em 2013. Eu comecei com uma bursite, tendinite, e umas dores muito intensas. E, logo depois, eu tomava medicamento e não resolvia. Eu ia para o hospital para tomar injeção para as dores cessar um pouco. Foi quando o médico me pediu uma ressonância. e, além de eu ter essa bursite, essa tendinite, eu tenho três hernias na cervical. Com esse quadro de dor muito intensa, eu tive algumas crises de depressão. Então, eu tenho ficado de licença por esse período. Em janeiro deste ano, eu passei pela perícia médica. O perito me concedeu licença. Licença. quando foi em fevereiro, me chamaram na junta médica e o perito da junta médica reduziu a minha licença para um dia anterior ao que eu fui passar pela junta médica. Eu fiquei muito desesperada com a situação, porque é a única fonte de sustento do meu lar. Eu não tenho outra fonte de sustento. Mesmo sabendo que eu não tenho condições de trabalhar, eu tenho um quadro depressivo por causa dessa dor. Eu fico muito angustiada, eu tenho tido crise de pânico. E, mesmo assim, com a minha necessidade de levar o alimento, eu tentei uma perícia admissional pelo Estado. O perito do Estado, ele me deu inapta ao trabalho. A minha situação hoje, gente, eu estou desempregada, na rua, doente, e não posso concorrer às designações. Eu tentei, eu marquei essa perícia admissional, eu tentei concorrer às designações, mesmo sem aguentar trabalhar, eu preciso de alimentar. Minha situação é muito crítica, muito crítica. Um outro ponto, quando eu trabalhava, eu trabalhei em Conselheiro Lafayette, trabalhei em Congonhas. Estava tendo uma expansão muito grande na VSB, na Gerdau, nas Minas, na CSN, então, tinha muita gente de fora para essas empresas. E, consequentemente, o número de alunos aumentaram muito. eu tive uma extensão de carga horária por esse motivo. E eu tenho um filho que, na época, ele tinha seis meses e o meu filho nasceu com uma doença chamada tráqueomalácea. E eu deixava o meu filho em casa com o babá, com a minha mãe, na escola, para eu cumprir a minha jornada de trabalho nas escolas de Lafayette e Congonhas. Eu trabalhava no turno manhã, tarde e noite. Meu pagamento, naquela época, era R$ 3 mil. E, quando eu adoeci, meu pagamento caiu para R$ 1.100. E os medicamentos que eu tomo, eu tomo pregabalina, só vende com receita médica, é um medicamento caro, te deixa com efeito colateral, gente, que quem toma sabe o que é tomar medicamento. Tem dia que você não sabe se é melhor você sentir dor ou tomar o remédio. eu tomo pregabalina, eu tomo arcocis, eu tomo sertralina, eu tomo a praça. Esse arcocis, quando você toma ele, você quer deitar e te dar mais uma crise de depressão que você não consegue levantar da cama. É muito difícil viver esse momento. São dois quadros muito angustiantes, que é a dor. Daqui, gente, olha, vai irradiando. Tem horas que você não sabe se é coluna ou se você está infartando. Já fui no cardiologista, porque a dor da hérnia confunde muito com a dor de infarto, porque ela vai descendo. Então, a minha situação, gente, está muito angustiante. Eu peço por favor ao Estado, aos órgãos competentes, me ajudem. Me ajudem. Eu preciso de um socorro. Eu preciso de sustentar a minha família. Eu não tenho condição desempregada e sem poder trabalhar. Ok. Adriana Aparecida Carmo Duarte, professor de educação básica. E, do interior, eu queria ouvir a Dicelda Ferreira Santos, professor de língua portuguesa, de Diamantina. Fala bem próximo. Microfone, por favor. Chegou a situação dessa que é difícil para falar. Eu vou tentar falar resumidamente a minha situação. eu trabalhava na escola estadual Felício dos Santos, na cidade de Felício dos Santos, e, com língua portuguesa, minhas turmas tinham 43 e 46 alunos em cada sala. Eram três turmas. E a escola estava passando por uma reforma e tinha uma quadra na escola que foi dividida por madeirite, onde nós ficamos durante oito meses, porque estava reformando a escola, as salas separadas por madeirite. E o meu problema nas cordas locais, eu não sabia que eu estava sem condições de dar aula, porque eu estava muito rouca. E, de vez em quando, eu engasgava e onde os alunos começavam a rir. A minha voz acabava naquele momento e eu não conseguia voltar ao normal. Aí eram muito risos na sala, os alunos me criticando, rindo, debochando. E eu fui cuidar da minha filha, que tinha bronquite na cidade de Goiânia. Aí o médico falou assim, não, o senhor caça muito pior. Eu vou te tirar da sala de aula a partir de hoje. Não tem coisa de voltar a trabalhar. E me deu um atestado. E eu cheguei na escola e eu tive medo. Falei assim, meu Deus, eu devo estar com câncer. Aí eu não tinha coragem de comentar com a diretora, com ninguém da escola, que eu estava com atestado e trabalhando. Aí chegou um momento que eu não aguentei. Eu fiquei uma semana trabalhando com atestado. Aí eu cheguei e procurei uma supervisora, que ela é evangélica. Aí ela fez com que eu desabafasse com ela. Aí eu mostrei para ela o relatório do médico, que ele estava me afastando da sala de aula. Eu não tive coragem de falar na escola. Aí eu não tinha voz. Aí eu, a partir desse momento, ela chamou a diretora, saiu e falou assim, você não pode ficar aqui trabalhando, você está afastada. Aí eu fui embora para a minha cidade, que é Gouveia. Trabalhei, aí eles me mandaram, eu fazendo tratamento. Aí, com muita dificuldade, minha avó foi voltando. Eu não tinha voz. Minha avó foi voltando e aí eles me colocaram em ajustamento funcional. Eu trabalhava em uma biblioteca, prestando serviço. Nunca faltei de serviço. Estava tudo em paz. Eu estava trabalhando na minha cidade, com a minha filha, cuidando da saúde, de nós duas. Aí, de repente, a lei veio e caiu. Aí, a hora que caiu, foi o meu pânico, porque eu sou mãe e pai da minha filha. Tenho uma filha de 16 anos, ela depende de mim para sobreviver, sabe? e eu gostaria de falar, passar essa parte minha e falar sobre um companheiro que eu já falei sobre ele três vezes aqui, Francisco Otaviano Lemos, ele tem 62 anos, tem 32 anos de serviço e, desde janeiro, ele está sem um centavo. Ele foi... Por quê? Ele foi indeferida e, toda vez que eu venho para aqui, que eu moro hoje em Diamantina, eu luto para ver se ele vem aqui a Belo Horizonte e ele fala assim, eu vou como? Eu não tenho como sair de casa, eu não tenho dinheiro para sobreviver, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, como que eu vou? Aí, tem a Glaucia aqui, a Chimene, e a Glaucia e a Chimene. Eu fiz uma vaquinha, nós fizemos uma vaquinha e pagamos a consulta para ele e pagamos a consulta e o exame, porque ele não tem NPS, ele não tem IPSeng. E ele foi na superintendência em Diamantina e alguém falou com ele lá que ele tinha que voltar a trabalhar e ele ficou tão nervoso que a perna esquerda dele paralisou. Aí, nesse momento que ele me ligou e falou da situação que ele estava, eu chamei os amigos mais chegados deles e nós fizemos uma vaquinha de 50 reais. aí pagamos a consulta para ele, eu tenho comprovando de tudo lá em casa, pagamos a consulta, pagamos os exames para ele e o médico ainda me chamou para entrar com ele na sala, que é o doutor Marcelo de Diamantina. Aí, na hora que eu entrei com ele na sala, aí o doutor Marcelo pegou e falou assim, nós vamos fazer o exame para ver se você tenta pegar a aula. Aí, quando ele passou na perícia, agora, recente, aí deu inapto. No início do ano, indeferiu ele. E agora tem um mês que ele fez todos os exames. Início de 2019, indeferiu. Isso. O Estado desligou. Desligou. Ele está desde janeiro sem pagamento. Agora, novembro, outubro de 2019, inapto. Inapto. Aí ele pegou e ligou para mim, sabe? E ele ligou assim, é muito triste, porque nós somos mais fracas mulheres, a gente chora mais. E ele ligou para mim, falando assim que ele... É Francisco Otaviano Lemos. Ele tem 72 anos. Quanto tempo de serviço no Estado o Francisco tinha? 32 anos. 32 anos. 62 anos de idade. Isso. E aí a gente agora já está fazendo vaquinha para comprar uma cesta básica para ele. Entendeu? Então, assim, as nossas situações... Eu estou no grupo dos adoecidos, e quando eu ouvi ela aqui falando a situação dela do dia, eu fiquei duas noites sem conseguir dormir e pedindo o grupo, gente, não vão ficar falando isso no grupo, não, porque senão nós vamos pirar. Então, assim, é um problema trazendo o outro. Eu fiquei duas noites sem dormir, apavorada com a situação dela aqui. Entendeu? Então, assim, o que eu peço? Eu tenho o quê, gente? 31 anos de contribuição e 51 anos de idade. O que vocês estão esperando que eu faça? Que eu vou para a rua, Entendeu? Isso é a minha preocupação. Ninguém faz nada por a gente. Eu comecei a trabalhar no Estado em 98, e eu já tenho 10 anos que eu averdei. Então, eu estou com 31 anos de contribuição e 51 anos de idade. Se eu for para a rua, quem vai cuidar da minha filha? Muito obrigada. A fala da senhora nos enseja a promover uma atitude que tem que tentar buscar. Eu estou falando para a assessoria aqui e estou comunicando com o advogado do Estado, porque não se faz nada sem lei, tem que ter amparo. Se a lei não amparar, não tem como. Então, nós sabemos que, por exemplo, quando a pessoa deixa de trabalhar, ela fica um período, meses cobertos pelo NSS, e ela tem o direito. Então, estou pedindo assessoria, estou comunicando ao advogado do Estado, da AGE. O que se pode fazer? Por exemplo, esse senhor, com 62 anos, 32 de serviço no Estado, adoentado, inapo como ele está, ele está fadado a não conseguir nenhum emprego mais, não vai trabalhar mais. Ele vai ficar no albergue. Um professor vai ser colocado no albergue, com formatura, com 32 anos de Estado, abandonado. Então, tem que se estudar. Eu estou perguntando, dona Janina, se ela conhece o caso desse professor. Conhece. Conhece. E que a gente possa, a partir dessa situação, quem sabe, encontrar outros. Porque dos 98 mil que iniciaram a Lei 100, e vocês não falaram aqui, eu estou me lembrando, foi dito que não precisava fazer o concurso do Estado, não. Isso não foi colocado. Eu sei que... A senhora vai poder falar. Nós temos uma carta, eu tenho uma carta. Que o Estado, a Secretaria de Educação, manifestou que não precisava fazer o concurso. Vocês estão prontos, vão seguir no Estado. Agora, uma pessoa como essa, que não fez o concurso, porque foi dito que não precisava, que adoeceu, 62 anos, não tem nenhum horizonte pela frente. Nenhum horizonte. A não ser que uma legislação, a gente possa discutir, mude e o traga de volta ao local que não podia ter saído. Então, vamos seguir as falas. Nós demos a oportunidade para a Dicelda. Eu quero ouvir a Virgínia Cássia Quintão Dias, professora também adoecida. Bom dia a todos. Eu estou de licença para tratamento de saúde desde 2011. Eu sou de Itabira. Em janeiro de 2016, eu descobri um câncer na tireoide. Fiz, retirei a tireoide. Faço tratamento. E, quando, em julho, venceu a minha licença médica, fui fazer outra perícia. E, quando eu levei os laudos da Fono, do Torino, o exame das cordas vocais, e também todos esses relatórios médicos, e também o relatório médico do câncer, que eu precisava fazer uma cirurgia retirada da tireoide. E o perito, coloquei todos os laudos na mesa. Primeiro, eu entreguei o da Fono, da voz, e falei com o perito que eu tinha também o relatório médico do cirurgião e os exames que constavam, o câncer na tireoide. O perito dobrou os exames, dobrou o laudo, não olhou, e apenas o da Fono, o Torino. Aí, continuei de licença. Mas eu, como todos, como muitos adoecidos, também tiveram outras licenças, desde que a lei caiu, e que o Estado voltou a gente. E os peritos não aceitam outro CID. Continuo com o mesmo CID que fui retornado ao Estado. Assim como o meu caso, muitos adoecidos também contraíram outras doenças, e hoje, em tratamento, o dinheiro, a gente sabe que nós não temos condições de bancar um tratamento de uma fonoaudióloga, nós não temos, o IPSENG não cobre, pelo menos lá em Itabira. a gente faz o tratamento, eu faço de 15 em 15 dias a fono e as minhas consultas com o Torino e os exames também. Fiz a retirada de tireoide. Graças a Deus, não tive problema com as cordas vocais. Continuo com o mesmo laudo. Mas o meu caso de voz, ele é irreversível. e todos os médicos que eu já passei e tenho os relatórios médicos, eu não posso fazer cirurgia, porque se eu passar por cirurgia, é 99,9% de perder as voces, completamente. Então, eu venho aqui pedir clemência a todos, a todas as autoridades, para todos nós, adoecidos, clemência, que modifiquem, sim, o artigo 9 e o artigo 10 dessa lei, para que nós possamos ter um amparo legal, que possamos chegar à nossa aposentadoria. Em nome de todos os aderecidos, muito obrigada. Ok. Eu queria reportar ao deputado João Leite, e o Mário disse aqui, e não pode deixar de ser colocado e ratificado por mim. O João, assim, abraçou como poucos a causa da Lei 100. Eu me lembro que uma vez nesse corredor aqui, o João foi atingido pelas costas, e, você lembra, eu estava do lado, uma garrafa, uma garrafa, eu estava do lado do João Leite. E autor da PEC 3 nasceu no gabinete do João Leite. Nós estivemos lá, Célio Moreira, eu e o João nos convidou, está aqui, o Estado vai poder atender a todos vocês. O que acontece hoje? Ela está trazendo um relato do professor Francisco, fizeram uma vaquinha para ele, de diamantina. Ele foi considerado inapto, apto no início do ano, e agora inapto, mas já foi mandado embora, desligado do Estado. Então, nós temos que buscar o entendimento, o que eles querem? A supressão do nono e do décimo, o nono diz, os beneficiários com licença para tratamento de saúde reestabelecida, passarão por inspeção feita por junta médica nos termos do regulamento. E o décimo, após a realização da inspeção, que trata o parágrafo nono, o beneficiário, que não fizer jus ao disposto no artigo 4, terá a licença de tratamento de saúde interrompida. Esse Francisco foi demitido, e hoje está constatado que ele não tem condição nenhuma de continuar trabalhando, mas está demitido. Estão fazendo vaquinha. a voz dessas pessoas aqui quase não conseguem falar mais chora do que fala, e a voz comprometida. Essa não tem condição de ficar em pé. Então, nós estamos querendo promover uma emenda, retirando o nono e o décimo, e ainda buscar, dentro da legislação, que se as pessoas que foram consideradas inaptas por um período tal, numa reavaliação, possam ser reintegradas no sistema. Alguma coisa nesse sentido. Eu queria passar a palavra para o deputado João Leite, e eu vou falar na rádio que está me chamando aqui fora. O João Leite fala e conduz os trabalhos, por favor. Bom dia. Quero pedir desculpas aqui pela minha ausência. Eu fazia parte, e faço parte, de uma comissão que está buscando um entendimento para votarmos imediatamente antecipação dos recebíveis da Codemig, que vai possibilitar o pagamento do salário dos servidores do Estado em dia e também o décimo terceiro salário. Graças a Deus, chegamos a um acordo. Até ontem, ou até hoje, pela manhã, não tínhamos esse acordo para votar, e correndo o risco de uma obstrução, e o Estado não ter dinheiro para honrar com o salário dos servidores. Eu e o deputado Arlen estamos vindo justamente dessa comissão e desse trabalho e que, graças a Deus, chegamos a um acordo, não é, Arlen, para a votação? Temos um prazo aí. Arlen, com a experiência desse, parece, não podemos soltar muito foguete, porque a gente não sabe se tem um retrocesso, mas, o que parece, fechamos um acordo, a gente estava no processo de obstrução no plenário, está encerrada a obstrução, nós vamos votar e vamos ter no dia 20 uma audiência pública e também uma votação em primeiro turno do projeto da antecipação dos recebíveis. E depois, no dia 27, teremos a comissão para segundo turno e no dia 4 de dezembro votaremos o segundo turno definitivo do projeto que dará as condições do governo de fazer esse entendimento. Está certo, procurador? A partir daí, então, o governo faz no mercado uma negociação, não é, Arlen? E consegue antecipar esse recurso dos lucros da Codemig para o pagamento dos salários. Então, por isso que eu me ausentei daqui. Agora, nós temos plenário também, vamos votar projetos no plenário e eu queria aqui, junto com verdadeiros gigantes aqui da Assembleia, como o deputado Arlen Santiago, que abraçou essa causa. Abraçamos porque é justo. Eu tive a oportunidade de fazer um resgate histórico e Arlen acompanhou todo esse tempo, desde o governo Itamar, quando tentaram fazer aquele concurso que passou em engenheiro em primeiro lugar, e eu falei, não vai dar certo, o meu estágio como professor foi em uma escola estadual e eu ficava pensando, quem é que vai fazer um pão de queijo como aquela cozinheira daquela escola fazia? Quem é que vai entrar na cozinha? Esse engenheiro que passou em primeiro lugar? Então, foi um equívoco terrível daquele momento. depois veio a Lei 100, muita gente, onde eu vou, fica criticando a Lei 100, ela aposentou 65 mil pessoas, deu um direito fundamental, aposentadoria, direito fundamental, deu para 65 mil pessoas. agora falta dar o direito fundamental para os outros, as outras da Lei 100 e, lamentavelmente, atingidos de morte por um atentado político, para alguém ganhar uma eleição, os outros, que davam o número final de 98 mil, não tiveram os seus direitos atendidos, lamentavelmente. E agora, depois de uma luta, já descrita aqui pelo deputado Duarte Bechir, de todos nós, tentando entrar em uma emenda constitucional, não tivemos apoio, o Sr. Rogério Correia sentou em cima da PEC 3 por quatro anos, impedindo que ela fosse votada, é com todas as letras essa verdade, nós lutando e não conseguimos, e agora, contem conosco, vamos trabalhar para termos um substitutivo, melhorar essa redação, precisamos das sugestões mesmo, daquelas e daqueles que estão atingidos por essa situação, a PPMG, que esteve sempre conosco, Madri Assis, Joana Dark, o tempo todo, nos pedindo, alertando, mostrando as situações, e agora, nós temos um texto, vamos melhorar esse texto, esse é o trabalho do parlamento, da representação de vocês, vamos melhorar esse texto, vamos lutar para que seja feita a justiça, o que a gente devia exigir é um pedido de perdão do Estado, colocar pessoas para trabalhar por mais de 20 anos, 15 anos, 10 anos, um dia, a diarista, o diarista tem direito, no outro dia, de receber o seu pagamento e de ter aposentadoria, se o Estado não pagou o INSS para vocês terem aposentadoria, o Estado assuma, é um direito fundamental a aposentadoria, o que nós pudermos melhorar, nós vamos trabalhar firme aqui, conte comigo, deputado Duarte Bechir, para apresentarmos esse substitutivo para que, para além dos adoecidos, que atendamos todos aqueles que ficaram de fora dos 65 mil para completarmos 98 mil, lamentavelmente, algumas já morreram por causa dessa injustiça, o Estado deve pedir perdão a vocês, perdão, por tantos anos de trabalho e sem recompensa que toda trabalhadora e trabalhador tem direito, que é a aposentadoria. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Em algum momento eu vou pedir licença para acompanhar a votação no plenário e Duarte Bechir e Arlen Santiago, esses gigantes, ficam aqui. Os professores vão ter papai na hora esse ano? Se Deus quiser. Eu queria... Ok, agora não. eu queria passar a palavra para a Cláudia de Castro Alvim, professora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A Cláudia está aqui? Está de fora. Quer falar, Cláudia? Não? Então, vamos passar para Edelmires Freire, lá na ponta, e tem um projeto de minha autoria que vai ser votado no plenário nesse momento e, se o proponente não tiver, ele é retirado da pauta. O deputado Arlen Santiago conduz. Então, eu estou dando a palavra para Edelmires, Arlen. Aqui falta quem não falou, depois vem a doutora e o pessoal do Estado aqui. Eu passo a presença do trabalho ao deputado Arlen Santiago. Antes, Edelmires. Bom dia a todos. Eu sou Maria Edelmires, eu sou da Lei 100, adoecida, com problemas psiquiátricos e comecei a trabalhar no Estado em 1994 e, em 2009, eu sofria, eu e todos os colegas, nós sofriamos muitos xingamentos verbais em sala de aula, era todos os dias, toda hora, todos os dias e todas as horas. Mas, eu fui atingida por três alunos do PAVE. PAVE é um programa de alunos atrasados, estavam no oitavo ano, alunos de 17, 18, 19, 20 anos. E, lá no cantinho, era o cantinho de fumar maconha e de fazer o tráfico, era a última sala. E os alunos saíam, entravam como se não tivesse ninguém dentro da sala de aula. E eu, teve um momento que eu tive, um momento de coragem, falei, quem sair não vai entrar. E coloquei o braço na porta. E veio três, três alunos muito maiores do que eu. E me atingiram na cabeça e me empurraram para detrás da porta da sala e me empurraram muito, porque eu sofri várias escoriações. Mandei chamar a diretora, pedi para chamar a diretora, a diretora não compareceu, ninguém da direção apareceu. Eu esperei, bateu o sinal, o sinal bateu, eu desci com todo o meu material, fui no telefone público, que chamei a polícia, eu tenho um BO de ocorrência. A polícia veio com dois carros, levou os três alunos, me levou também em outro carro. A polícia me deu o respaldo e eu falei com a direção, eu vou chamar a polícia. Ela respondeu, pode chamar. Então, eu cheguei em casa, eles me deixaram no hospital Risoleta Neves, duas horas da madrugada, eu cheguei em casa, três horas da madrugada, eu pedi uma pessoa para pedir um táxi para mim e para eu ir embora. A partir desse problema que aconteceu, eu tenho problema psiquiátrico, eu vou gaguejar um pouco, gente, me desculpem. A partir desse dia, eu desci de ônibus junto com alguns que já trabalhavam e eles começavam a me fazer ameaças dentro do ônibus e falavam que eu ia me matar, eles iam dentro da sala falar que iam me matar. Então, eu parei de ir à escola e até que alguém falou, procura um psiquiatra, procurei um psiquiatra a partir de 2009, ele me deu três meses de licença e eu fiquei, aí eu fui para o ajustamento funcional, mas continuei com síndrome do pânico, comecei com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, até que em 2015 nós fomos desligados, eu me vi na rua, eu sou a rima de família, em 2016 eu tentei voltar para dar aula. Edônica, me desculpe eu te interromper, mas a votação desse projeto está lá agora, eu gostaria de suspender por dez minutos aqui, vocês me perdoam, para que a gente possa votar, porque realmente se não pagar o 10 terceiro esse ano é mais sofrimento ainda. Então, está suspensa a reunião por dez minutos. Eu não tinha dinheiro para nada. Então, falaram que eu podia concorrer e ir às designações. Fiz todos os exames, minha família me ajudou a pagar os exames e fui tentar voltar para as escolas, só que as escolas, elas, quando chegava a minha vez, que eu falava que era a Lei 100, elas não me deixavam concorrer. Então, me mandaram ir ao DAG com todos os exames, eu fui ao DAG e lá no DAG, meu exame de otorrinolaringologia me deu inapta, porque eu tenho também três fendas nas cordas vocais e problemas psiquiátricos, então, eles me deram inapta. mas aí demorou uns quatro meses a Lei 100 entrou o pessoal, eu consegui ser reentregada. Então, bom, estava tudo certo. Quando foi agora em novembro, dia 1º de novembro, o médico me deu indeferida de novo, negou a minha licença. quando apta e quando inapta? Só para frisar bem. Só me deu indeferida. Quando? Agora, 1º de novembro. 1º de novembro. Eu tenho 64 anos, eu tenho 25 anos de Estado, que eu fiz em 2019, em abril de 2019, porém, minha pasta lá da escola, eles falaram que eu tenho muita falta, deve ser falta de greve que eles não lançaram, eu tenho impressão que é isso, porque eu não ia faltar, eu não ia ter 11 faltas sem saber por que que é, ou eu deveria, devia estar doente, devia estar de licença e eles não lançaram minha licença. Bom, então, eu pergunto para os senhores, eu pergunto para todas as minhas colegas, eu pergunto para os senhores, quem de vocês vai me dar um emprego, eu com 64 anos, para eu aposentar? quem de vocês vai me aposentar? Eu tenho 25 anos de trabalho, eu trabalhei para isso, eu fiz, eu fui professora, completei os 25 anos, o que eu vou fazer com esses 25 anos? Eu vou jogar fora, trabalhar debaixo de sol, debaixo de chuva, pegando três, quatro, cinco ônibus, chegando em casa meia-noite e, ainda por cima, eu estou perdida aqui, eu não, sem comer direito, sem conseguir fazer, fazer, não conseguir fazer jus ao meu trabalho, eu quero exercer o meu poder de cidadã, eu tenho 25 anos de trabalho, eu não vou jogar isso fora e, dando aula sem poder, muitas vezes, eu ia trabalhar doente e eu, agora, vou fazer o quê com meus 25 anos de trabalho? Eu tenho 25 anos de trabalho, o que eu vou fazer? Quem vai me aposentar? Quem vai me retornar? Deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora, Edelmires, a senhora fez recurso? Já foi examinado e julgado o recurso? Ainda não? Não. É para saber se a senhora fez o recurso? Não, ainda não. Ok. Quem vai me dar emprego com 64 anos? Eu estou sem força, eu não consigo trabalhar mais, eu agora mal consigo levantar da minha cama. Eu tenho aqui, eu tenho medicamentos aqui, eu tomo seis medicamentos por dia. O que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? Me explica. Como eu vou, se eu não consigo fazer nada? Eu consigo só ficar numa cama? Eu consigo ficar só deitada no sofá? Eu não dou conta, eu não tenho cabeça para isso. Meu pescoço está aqui doendo, eu estou tremendo aqui, olha. Eu estou tremendo, como que eu vou dar aula? Como que eu vou? Quem vai me admitir? Quem vai? Se eu chegar lá no Zema, nas lojas dele, o gerente dele, ele vai fazer igual o perito, pensa comigo. Não olhou no meu rosto, só me falou que eu estava, que era para pegar meu resultado lá no e-mail. Eles agora nem dão resultado para a gente, eles mandam pegar no e-mail. Eu fui para casa, achando que estava tudo certo. Quando foi daí três, quatro dias, não sei, saiu lá no e-mail lá, que minha filha que era para mim, que minha perícia foi indeferida. O que eu vou fazer da minha vida? Me fala agora. Não, não é o que a senhora vai fazer, nós é que temos que fazer. Nós é que temos que fazer para a senhora. O andar da audiência vai criando caminho. E quando o Mário fala que o Divino Espírito Santo está tocando, é porque nós já estamos conversando aqui com o Estado. O que se pode fazer nessas situações? No caso do Francisco, 62 anos que já está fora, a senhora não está. Eu estou. Não, mas a senhora ainda tem direito ao recurso. Ao recurso. Ele não. Todos os recursos estão entendendo. Pois é, mas hoje, quem olha recurso, quem examina, está aqui conosco. O Regino não está perto. Nós estamos criando caminho. É só com entendimento, com diálogo, que se abre o porta. Há alguns meses. Pois é, dona Delmires, a senhora tem que esperar o que nós vamos fazer. A responsabilidade tem que ser nossa aqui, da Assembleia. Então, eu fico, ao mesmo tempo, feliz com a fala da senhora, porque a senhora está propiciando uma situação que talvez não conheçam e que a gente estaria longe do nosso olhar para que precise tomar uma providência. Muito oportuna, não vou falar boa a fala da senhora, não. Muito oportuna a vida, o exemplo da senhora na reunião de hoje. Ok? Muito obrigada. Muito oportuna. Ok. Deputado, tem uns remédios também ali, com a Paula, não é, a Alexandrina? Ok. Todas elas. O pessoal já filmou, já mostrou. Todas elas com a bolsa cheia de remédio. Eu queria passar a palavra para a dona Vilma. A dona Vilma não é da Lei 100, ela foi diretor do Estado. Tem um exemplo de vida muito bonito. Acompanhou muito de perto professores, diretores, a vida da educação em Minas Gerais. E, Edelmires, você poderia ter feito o concurso, poderia estar no Estado, não está enfrentando nenhum problema, como outros poderiam ter feito. Doutor Aécio não deixou que a gente fizesse o concurso. Que não precisava. a declaração que vocês têm. Vocês não precisam de concurso. E hoje está precisando de amparo. Então, é uma coisa que não dá para aceitar. Sabe? Dona Vilma, uma palavra com a senhora, por favor. Eu sou Vilma, ex-diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, ex-presidente do Colegiado de Diretores de Minas Gerais. Fui eu que criei o colegiado. companheira da PPMG em todas as lutas. que eu era também da DEONG, a Associação dos Diretores, mas não aquela DEONG fechada, aquela DEONG que ia à luta. Eu sou psicopedagoga, trabalhei a vida inteira, até hoje, agora, a Assembleia me segura aqui pela educação especial. É o meu amor. Gente, vocês não podem imaginar o quanto eu estou feliz de ver, deputado, eu gostaria de parabenizar a sua equipe, esta comissão, que pela primeira vez eu vejo essa abertura tão aberta para escutar este povo da Lei 100. Eu trabalhei muito pela Lei 100. Não era a Lei 100 o nome. A gente queria, não é, Mário? É que esse povo... Olha, gente, eu tinha na escola que eu fui diretora nove funcionários que tinham mais de 12 anos de serviço e não tinham vez nem voz. E, por esses funcionários, a gente foi à PPMG, conversamos, discutimos, e hoje a gente vê vocês aqui falando o que eu vivi nas escolas andando pelo interior. Olha, o que mais o deputado me chocou quando eu andei pelo interior visitando as escolas especiais foi ver o número de problemas emocionais e psiquiátricos acontecendo no interior. Não tinha ninguém para olhar por vocês. e a gente lutou muito junto à secretaria. Começamos a ver a história mudar quando se criou a Lei 100. Isso deixa a gente, por um lado, feliz, mas, por um outro lado, angustiado. Por quê? O número de adoecidos está falecendo. Eu já perdi da minha escola três que morreram por causa da Lei 100. eram da Lei 100 e adoeceram e pioraram porque não tinham vez e nem voz. Então, eu acho que o momento é propício. Nós pedimos à Assembleia, na pessoa do nosso grande amigo, deputado Duarte, que veja verdadeiramente o que podemos fazer. Eu tenho pedido constantemente para acompanhá-los, porque a experiência de 40 anos de educação especial me ajuda a mostrar para eles o que de verdade vocês passam. Nós sentimos na pele, lá na minha escola, eu não atendia só alunos, não só pais, mas funcionários de Belo Horizonte que iam lá porque eu tinha uma equipe muito profissional e multiprofissional e eu cidia. Eu conto para vocês aqui uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Um ex-padre que teve problema sério no interior, no sul de Minas, eu trouxe ele de lá e pus lá no Yolanda para fazer terapia. Por quê? A gente sabia que não tinha nada para fazer por aquele homem que tinha o Ipseng, mas que o Ipseng não fazia nada por ele. Então, eu acho que eu trabalho também na arquidiocese, viu, gente? Já fui coordenadora do Leste 2. Então, eu quero dizer ao deputado, primeiro, a minha confiança diante desse povo da secretaria que revejam, porque a gente já sofreu muito como diretor consciente do mal que passou, que acontece com esse adoecimento na Lei 6. e o Mário sabe disso, porque nós lutamos muito junto. Quantas reuniões na secretaria da gente ficar bravo, não é, Mário? Não pode, não é por aí, o pessoal está adoecendo, o pessoal está sem segurança. E não adianta falar que sem segurança alguém trabalha, porque é mentira. Isso a gente sabe que é mentira. Então, secretaria que está aí conosco, nós confiamos em vocês, porque temos certeza que coração vocês têm. Às vezes, a lei vai contra o coração, mas não pode. Nós temos que trabalhar unidos. Ontem, eu recebi uma frase que me marcou. Oração sem coração não é oração e nem é coração. Os dois têm que estar de mãos dadas. Então, vamos rever sim para que vocês... Olha, eu olhando a sua sacola aí agora, eu fico lembrando dos meus alunos lá da escola. Aquela sacolada que chegava e daí a pouco aquilo ia acabando e acabando, porque eu cobrava sim dos meus funcionários, mas eu cobrava também do governo, porque eu acho que o governo tem tudo para nos ajudar. O governo tem tudo. Ele está aí, foi votado por nós. nós é que pusemos essa turma lá em cima. Então, eles têm que olhar o que nós, de verdade, não na falcatrua, precisamos. Parabéns, deputado, por essa coragem. Obrigado. Que eu fico encantada. Eu venho aqui sim porque vejo resposta. Muito bem. Muito obrigado. A dona Vilma utilizou por seis minutos. Ela vai dar seis minutos agora. Então, pelo bom andamento da reunião, e a fala dela também foi muito importante, veja bem. A televisão marca lá o início. Ainda tem mais duas pessoas aqui, a Soraya e a Glaucia. Soraya e Glaucia, o que eu vou pedir para vocês por enquanto? A Janine tem uma audiência pública, advogada de vocês. A Janine vai falar e eu vou passar para o Estado falar, porque os exemplos já aqui já nos deram conta do que está acontecendo. então, eu vou pedir para a advogada falar, a doutora Janine, ela tem uma audiência pública e nós vamos oportunizar o Estado, através da sua representação, se manifestar. Eu posso fazê-lo e depois ouvir vocês duas que ficaram, ou se vocês se sentem contempladas com o que já foi dito. Ok? Ok. Aonde? Aqui? Pode ser aqui? Não, é porque eu vou dar para lá o que eu vou dar para lá, porque eu estou esperando a minha vida para sair. Tem que falar agora. Aqui é o dia. Mas acaba lá agora? Acaba lá. Acaba lá. Acaba lá. Não. Deputado Charlles, chega para cá. Nós temos alguns projetos que diz respeito a funcionário que foram aprovados no plenário. A comissão de redação final, que eu sou presidente, tem que referendar os projetos para voltar no plenário para ser ainda lido e terminar a reunião. Então, não terminam lá se eu não fizer a reunião da comissão de redação final. Novamente, eu vou suspender os nossos trabalhos, vou reabrir a comissão da redação final, fazer a aprovação deles, vai voltar para o plenário. São projetos que diz respeito a pagamento dessa terceira de funcionário. Então, aqui tem que parar um pouco para agradar todos os sentimentos. Então, nós vamos suspender temporariamente os trabalhos da comissão de redação final. Eu peço, deputado Charlles, a senhora troca de lugar, doutora, só com ele um pouquinho para a gente votar e voltamos. pessoas sem presente, sem salário, massacrados, adoecidos, sem remédio. Ho, ho, ho! Muito obrigado, viu, deputado? Olha aqui. Os estados do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo resolveram a questão dos seus servidores. Esses cinco estados. Nós não somos melhores, mas não somos piores. Não somos maiores, mas não somos menores. Temos que ser capazes de resolver o problema de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos resolver. A palavra do senhor me deu essa grande esperança. e, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece as presenças parlamentares e os convidados e encerra determinada da área, encerra os nossos trabalhos. A todos nós, muito obrigado e que Deus nos abençoe.